Olá amigos do Delustano Vinhos! Muito obrigado mais uma vez por estarem presentes aqui assistindo o nosso canal. E o nosso vinho de hoje é o nosso primeiro vinho italiano. Um vinho que eu nunca tomei. Mas eu fui recomendado e achei esse vinho num free shop. E resolvi comprá-lo para experimentar aí junto com vocês. O vinho de hoje é o Castelo Banfi Rosso de Montaltino 2016. O que a gente pode dizer sobre essa casa, sobre esse vinho? Antes de tudo, vamos abri-lo e decantá-lo um pouco. Porque afinal, um vinho toscano de 2016 merece uma pequena decantada para mostrar bem os seus aromas e os seus sabores. Dá aquela pequena decantada, abri a garrafa. Tá dura a bolha. Já vamos ver o que essa bolha nos mostra, né? Ah, a primeira bolha que não mostra nada. Olha como é que ela não mostra muita coisa. Muito pouquinho, tá? Mas por ser um vinho italiano, geralmente não fica tão vermelha. É um pouco diferente dos vinhos do novo vinho. Vamos decantar aqui devagarinho. Percebam, não sei se dá para perceber no vídeo, que ele é bem mais claro que os vinhos que a gente decantou anteriormente. E para quem gosta de trabalhar com cores nos vinhos, vale a pena fazer uma comparação de um vinho desse com um albeque argentino, um cabernet só o vinho chileno, que esse vinho é bem mais clarinho do que esses outros. Vou até colocar na taça para ver ele em descanso. Que a pouquinho a gente vai degustá-lo. Pronto. Vamos lá. Sobre a vinícola Casa Banffy. Dei uma pesquisada na internet e o que nos foi mostrado sobre essa casa. Banffy foi fundado em 1978 graças à vontade dos irmãos ítalo-americanos John e Harry e Mariani. Desde o início, o objetivo dos dois irmãos era criar uma adega de última geração. Combinada com a ciência mais avançada dos vinhedos para a produção de vinhos premium. Eles compraram uma adega e resolveram, criaram, na verdade, uma adega e ainda compraram uma outra e quiseram fazer vinhos premium. São vinhos bons. Não são vinhos premium. Premium é propaganda lá da vinícola. A área de produção da vinícola é mais ou menos ao sul de Montaltino, que é um lugarzinho lá na Toscana. Altitude 100 metros acima do nível do mar. Somente 100 metros acima do nível do mar. Isso prova que em baixas altitudes dá-se para fazer bons vinhos. Sobre o vinho, o que a ficha técnica nos diz? Variedade de uva. 100% Sangiovese. Sangiovese é uma uva autóctone italiana. Uma uva que é de lá mesmo, que nasceu na Itália e é usada em grandes na produção de diversos tipos de vinho. E um deles é o Rosso de Montaltino. Essa vinícola Banfi tem dois principais vinhos. Tem outros, mas dois principais que eu já percebi em algumas lojas e alguns free shops. O Rosso de Montaltino, que é um vinho, digamos, mais simples. Mas mesmo assim já é um grande vinho. E o Brunelo de Montaltino, que é um vinho mais complexo. Seria uma série mais... como se fosse prêmio, ou grã reserva, ou uma coisa mais específica. É um vinho superior. Como é que foi produzido esse vinho? Vinificado em tanques de ácido inoxidável e madeira com maceração de 7 a 10 dias. Ficou 7 a 10 dias em contato para pegar essa cor aí da uva no vinho e pegar alguns taninos também. Depois, um período de envelhecimento de 10 a 12 meses, parcialmente em pequenos barris e parcialmente em grandes barris. Ambos de carvalho. Então, foi envelhecido 10 a 12 meses e vamos ver. Provavelmente, deve ter dado uma maciada nesse tempo. Depois disso, ele foi engarrafado e ainda ficou descansando lá na vinícola seis meses antes de ir para o mercado. Essa espera que as vinícolas fazem para o vinho ficar um pouco mais arredondado justamente para as pessoas, assim que chegar o vinho no mercado, já poderem comprar, abrir e tomar em casa. A descrição que o fabricante faz, que o enólogo faz sobre o vinho, a cor é vermelho rubi intenso com reflexos violaços. Eu não concordo. Essa cor é muito mais clara. Não dá para ver cor direito nos vídeos, mas se você pegar ao vivo, você vai perceber que essa cor é bem mais clara do que um Malbec argentino que chega a ser um vermelho quase preto. Eu não acho que seja um vermelho rubi intenso. Eu não sou muito bom em cor, mas é um vermelho rubi, provavelmente. Não tão intenso assim. Aroma. Intenso, fresco, frutado, com características varietais típicas de violeta, cereja e ameixa. Vamos ver o aroma daqui a pouco. Sabor. Sabor suave, que é um sabor leve. Largo, que é um sabor que preenche a boca. Macio, que é um sabor que os taninos não pegam muito forte na boca, com final persistente. Isso aí seria praticamente uma perfeição. Vamos ver se vai mostrar isso. Muito agradável para se tomar agora. Ou seja, pode comprar no supermercado e tomar hoje. O 2016 já está pronto para ser bebido. Também é adequado para um longo envelhecimento. Então pode deixar aí 10, 12, 15 anos para ver como se porta. Eu comprei duas garrafas e vou fazer daqui a alguns anos uma nova degustação para ver o quanto ele mudou. Como ele se portou na minha adega descansando durante alguns anos. Harmonização. Dicas do enólogo. Harmoniza perfeitamente com carnes de caça e queijos de meia idade que seriam tipo um parmesão médio e não tão muito maturado. A estrutura notável permite um bom envelhecimento. Bom, eu dei uma pesquisada de notas de especialistas sobre esse vinho. e eu achei uma nota do Jamie Suckling. Mais uma vez o Jamie Suckling. Não sei porquê, mas ele sempre aparece as notas dele nos vinhos que eu tomo. Ele deu nota 90 na safra de 2016 que é essa que a gente está degustando hoje. Vamos degustar hoje. O que ele diz sobre o vinho? Sobre o aroma. Muita compota de sabugueiro. O sabugueiro é uma frutinha preta que tem na Europa bastante e uma compota seria tipo uma geleia desse sabugueiro e redução de groselha. Seria alguma groselha que vai sendo reduzida em uma panela com fogo até ficar com açúcar mais intenso e ela solta esse aroma. Vamos ver. Parece um pouco com a groselha que a gente compra no mercado o aroma, mas é completamente diferente. O aroma, porque o gosto não tem nada a ver. Também aparecem aromas de limões espremidos na hora. Vamos ver. Tá, gente? Limão siciliano. Não é limão taiti, não. Lá é o siciliano que impera. Lá fora. Corpo médio. Não é muito preenchido. Taninos médios. Fala que o tanino pega um pouco. E um final muito frutado. Com aquele aroma, aquele gosto de fruta. Beba agora. Então, segundo o James Sutley já é para beber agora. Preço desse vinho no Brasil. Tá? Não é barato, gente. É um vinho de R$240,00 a R$260,00 no Brasil. Achei o menor preço na internet hoje por R$229,80. Estamos aí perto da Black Friday. Aproveitem as promoções da Black Friday. Achei por R$229,80. E já vou falar se vale a pena comprar no Brasil. Provavelmente não. É muito caro. A não ser que você possa dispor e quer tomar esse vinho. Nos free shops. Eu comprei o meu no free shop. Eu paguei R$15,00 no meu vinho. Provavelmente vai valer a pena. Porque R$15,00 dá cerca de R$60,00 e poucos reais. Eu acho que esse vinho deve valer R$60,00 e poucos reais. Bom, vamos fazer uma degustação nele. Vou ver o aroma. Fico ele descansado. Para ver como é o que eu sinto nesse aroma dele descansado. Vamos ver o que vem aqui. Um pouco de madeira. Senti de não muita coisa. Mas madeira mesmo. Só madeira praticamente. Nenhuma fruta, nada. Vamos dar uma decantadinha nele. na taça para ver o que acontece. Já subiu alguma fruta vermelha para variar, né? não sentir muita firmeza nesse aroma, tá? O vinho parece que está um pouco preso ainda. Por isso é bom dar uma decantada. Vamos dar uma... Não estou sentindo quase nada nesse vinho. Sinceramente, quase nada. Um pouco de álcool. Nada mesmo. Nada mesmo. vai ter que decantar. Esse aqui eu vou deixar descansando ele. Agora subiu uma frutinha vermelha. Alguma coisa perfumada. Vamos lá. Na boca. Muito tanino, tá? pesado. Defeituoso de tanino. Preencheu a boca realmente. E o final foi de médio. Não foi tão persistente assim. Foi persistente. Mas o tanino pegou. Tá? Acidez média tá bom. Bom de acidez. Não está... Não estou salivando muito. Mas por enquanto esse vinho tá meio agarrado, digamos. mais a segunda prova. Arominha. Ainda álcool. preenchendo bem a boca. Mas o aroma não demonstrou quase nada. Tá? e tá bem tânico. Tá muito agarrado a minha boca. Eu não vou dar a nota agora porque eu vou voltar daqui a 30 minutos porque eu quero ver o que esse vinho vai mostrar daqui a 30 minutos. e aí eu dou uma nota final para ele e falo se vale a pena. Provavelmente não. Já volto. Olá amigos. Estamos de volta depois de uns 40 minutos e vou fazer a degustação do vinho após ele dar uma descansada no decanter. Antes só mostrar uma setinha que eu tenho que é quando tá muito calor aqui em casa hoje tá muito calor eu coloco um prato com algumas pedrinhas de gelo para o vinho ficar em torno de 18 17 graus que é uma temperatura certa para a degustação dele. Porque deve estar fazendo uns 30 32 graus aqui hoje eu moro em um lugar muito quente também conhecido como Texas. Bom vamos degustar o vinho para ver a segunda impressão que eu tenho sobre esse vinho. Deixa eu ver a temperatura a temperatura ficou um pouquinho fria mas tudo bem isso aqui quando tiver um dia muito frio vocês podem colocar na minha mão assim que dá uma esquentadinha no vinho. Bom vamos ver como ele vai exportar depois de 30 minutos 40 minutos decantando. O aroma no descanso permanece praticamente inexistente. Vamos dar uma decantada e ver o aroma com ele depois deu uma melhorada no aroma sentir alguma fruta sentir perfume de floricultura ou de fruteira alguma coisa assim não sentir nada de tempero não sentir mel não sentir essas groselhas que eles sentiram mas isso é subjetivo vamos dar uma provada para ver o que rola bem parecida a impressão depois de 40 minutos do que a impressão inicial ele toma conta da boca sim mas o tanino é um pouco amargo dá um pouco de amargor não é um tanino muito agradável amarra um pouco demais a boca acidez é pequena não é grande mas sinceramente ele não evoluiu muito talvez um pouco no aroma só é isso aí é a nota que eu dou para esse vinho é 88 tá é um vinho que tem um aroma legalzinho é um vinho que tem um corpo na boca mas é um vinho pouco tânico amargor com alguns defeitos e por esse preço sinceramente não para mim não vale a pena quem quiser comprar que compre possa experimentar mas para mim não vale a pena é no Brasil menos ainda no free shop por curiosidade de repente você compra pelos seus 15 euros só para conhecer tá isso demonstra que vinhos são caros não necessariamente são bons é a primeira demonstração dos 4 vinhos que eu provei no programa esse para mim é o pior e por coincidência aqui no Brasil é o mais caro então essas coisas de vinho caro é vinho bom não significam muita coisa eu agradeço quem assistiu até agora se puder siga o canal se puder curta o vídeo e estaremos na próxima semana com mais um vinho no canal degustando vinhos e cheers